Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz hoje um receiver da Gradiente aí é um aparelho bem robusto confiável um excelente custo-benefício aparelho de baixa manutenção e quando tem alguma manutenção em geral é fácil resolver a gente começa observando aqui pela parte traseira um gabinete original muito legal né alguns detalhes aqui né é muito comum aparelhos uns sobrepostos ao outro aos outros que aconteça esses arranhões aí né vamos dar uma olhadinha no painel traseiro o painel traseiro diz muito sobre o aparelho né esse que está extremamente bem conservado né a gente vai vendo aqui então conectores RCA de entrada fono com o respectivo aterramento você tem conexão auxiliar você tem conexão play e rec para tape deck e DIN também lembrando que aqui você também pode colocar um equalizador ele vai funcionar sem problema nenhum lembrando também que o play é um auxiliar como esse aqui tá uma entrada a mais né a gente vai vendo aqui a antena do AM é só que acompanhava sempre os equipamentos a gente vê na maioria dos dos receivers antigos né a gente vai ver duas tomadas elétricas aqui embaixo para alimentar outros equipamentos e também o cabo elétrico né que é original ainda com o embleminha da gradiente aqui logo acima tem as antenas aqui conexões de antenas para FM e para AM aqui também né aqui aterramento e aqui nós temos conexões de caixas de som sistema A sistema B né no sistema você pode colocar duas caixas sistema B outras duas caixas respeitando a impedância a impedância mínima de 8 ohms no caso né e aí você pode ligar quatro caixas simultaneamente aqui embaixo você tem a mudança de tensão né você muda a voltagem de 110 para 220 volts então um painel aí super bonito e as conexões bem completas aí também né a gente vai fazer então as as conexões nós vamos virar e vamos testar esse equipamento daqui a pouquinho e prontinho eu virei o aparelho e já dá para ver que o equipamento está muito bonito né eu já tive vários aqui esse aqui é um dos mais bonitos com certeza que eu já tive por aqui é o nosso S96 nós vamos fazer o vídeo dele hoje usando uma expect 65 já tá preparada ali né com o bracinho levantado só baixar nós vamos utilizar caixa sony modelo SB 1212 três vias né tá aqui também só mostrar a outra aqui do lado ó e nós vamos utilizar o nosso companheiro Payoneer CLD-S104 para trocar uma faixa já tá parada aí também então vamos lá a gente vai vendo aqui ó vou ligar aqui acendendo o painel e aí nós vamos vendo o aparelho iluminado e a gente vai ver aqui ó tecla power né aqui você seleciona sistema A de falantes duas caixas está acionado ou sistema B para outras duas caixas não estacionado monitor né serve para tape deck equalizador né entre outros equipamentos aqui tem escolha de mono estéreo e aqui loudness estacionado né ele dá um gravezinho maior aí em geral né uma acentuação quando tá ainda em baixo volume aqui conexões de fone de ouvido agudos graves balanço volume aqui você tem o seletor para escolher né de onde vai vir o áudio então tá selecionado em FM é por onde nós vamos começar a nossa apresentação aí quando tiver ligado aqui é o botão que você muda as estações aqui mostra a intensidade de sinal se tá um sinal forte ou fraco aqui na minha região é um pouco fraco né e aqui você tem a luzinha de estéreo que vai acender ela tá piscando quando tiver bem sintonizado uma recepção bem legal então vamos lá vamos começar mostrando algumas faixas de FM eu não vou mostrar muito o pessoal reclama que eu demoro muito no FM e eles falam assim ó se você mostrar três estações pegando a gente já sabe que tá pegando né falei tem sentido né então vamos lá ó a dica de ouvinte você quer fazer a contagem regressiva do que é com a sensação termina aqui despede passa o bastão para mim e vai embora para casa o que aqui nós sabemos que não é verdade não nada também porque vocês é quando termina aqui você a alfa cuida do seu pet com muito carinho pet companhia e o casais que realmente me valorizam bom já deu para ver que pega as estações principais né e se a gente mexer na antena vai colocar uma antena mais alta aí né uma altura melhor com certeza vai pegar melhor também eu vou baixar aqui o volume vou mudar ele para fono né a gente vai colocar em toca disco aqui vou por um pouquinho de volume e a gente vai baixar a vamos colocar aqui só mudar aqui vamos baixar ele aqui dá para ouvir aí né os dois canais estão funcionando bem o som bacana suave né esse é um equipamento gente muito confiável é um equipamento que raramente dá problema tá e você tem basicamente tudo que precisa aí para curtir um som na sua casa dá para ligar TV notebook até celular se você tiver cabo adequado para isso né a gente vai então mudar aqui para auxiliar eu vou mudando aqui para auxiliar para a gente ouvir um pouquinho de CD vamos achar uma outra música mais bacaninha vamos ver ae 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 e aí e e e e Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o nosso trabalho Grande abraço a todos Se você gostou, dá um joinha Se você gostou, se inscreva E compartilhe também com seus amigos Grande abraço a todos Até nosso próximo vídeo Se Deus quiser Até lá